Aposto contigo, vai fazer o que eu quiser Com essa turbulência, tu não vai parar em pé Hoje eu fico louca, lupin de beijar na boca Vem comigo, quem aguenta essa porra a noite toda? Crazy, 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 me levar pro canto pode No meu love, love, um, um Me chamou e eu já fui Se der bom, vai dar ruim Cê não vai esquecer Vou botar pra funder Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega Pois é, eu sou a mina da quebrada que adora rebolar a raba Então chega mais perto pra tu ver qual é Clima tá muito quente, eu te trouxe um presente Pra tu ficar mec mec de um jeito diferente Tá tirando a minha roupa, desce o uísque na minha boca Pode ficar à vontade, se a noite é toda sua Porque eu sei que eu sou foda na cama Você mais gosta perto que eu virar de coxa Fudeu, já fiquei nua Quando mexe o bumbum, tu fica desesperado Pode ficar tranquilão, deixa eu cá perto o baseado Sabe você que tá num vídeo, eu tô mandando um recado Só faz mina empoderada que tá chaco olhando o rabo Eu já vim parar com tudo, mas tesão não para não Depois da quarentena essa porra vai dar problema Depois da quarentena essa porra vai dar problema Vai ser um talk, desce, desce, bota, bota, senta, senta Empina essa rabeta pra jogar, senta Já tá avisado, dá dado o recado Já vim preparado que o bagulho é tenso Bolso lotado, tá tudo regado Quem tá do meu lado nem tá entendendo Rave com funk ficou excitante Tô querendo ver tu colar aqui dentro Vem pro mirante, te finge o romance Só tenho uma chance pra esse momento Tô louca, bateu agora Aproveita, já chega e bota Me toca, já chega e bota E solta que eu sei o que eu faço Pode provar um pedaço Mas não vestia a beber Tem outro depois de você E eu vou te dar um esculacho Jogando pra cima e pra baixo Duvido tu não se envolver Pra ti é game over Eu sou bagunça que ninguém arruma No meu castelo não tem rei Eu que mando no play Tem mergulhar na minha loucura Mas não se acostuma Se não for bom não tem refei Então aguenta Quando eu jogar em câmera lenta Quero ver se você me aguenta Quando eu jogar em câmera lenta Tenta Então aguenta Quando eu jogar em câmera lenta Para tudo chegou a gata Mais cobiçada A madame treinada Ninguém dá nada Por essa gata Mas cê vai ver Quem é a danada E ela é linda Mas é parada Quando começa Que que não para E ela é linda Mas é parada Quando começa Que que se acaba Que que se acaba Que que se acaba Bah Madame de nada Chegou sua hora Vai senta na minha Se joga Com esse teu jeito Tá me enlouquecendo Assim ninguém dói E o moreno é linda Da cor do pecado Atrainte, sensual Gostoso, tesão Ela não quer flores Quer um baseado Pra ficar suave E jogar o abitão Tô, 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 tô Cris, tô cantando Tô pegando meu antia No vale de favela O ritmo é assim Acaço no cacete Forma, cê, te dance Me chama de safado Puto, cafajé Acaço no cacete Forma, cê, te dance Me chama de safado Puto, cafajé Acaço no cacete Forma, cê, te dance Me chama de safado Puto, cafajé Tô desejando essa gata Quero poder tocar esse teu corpo Faz tempo que eu já tô nesse sufoco Sua aba me mata Tome cuidado Com esse bumbum Depois que bebe Começa a descer Perde a linha Não quer mais parar E com esse solo Eu vou te hipnotizar Só que só fica de costa E vem no Jogando o cabelo Chacoalha a raba Chacoalha 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 Jogando o cabelo Tô jogando pra trás Sem olhar pra você Esse é o meu jeito Safadinha de ser Tô jogando pra trás Sem olhar pra você Esse é o meu jeito Tô jogando pra trás Sem olhar pra você Esse é o meu jeito Safadinha de ser Tô jogando pra trás Sem olhar pra você Esse é o meu jeito Safadinha de ser Já falei que eu não quero você Já falei que eu não quero você Essa noite eu não tô afim Eu não quero mais me envolver Mas você sempre rende pra mim Já falei que eu não quero você Essa noite eu não tô afim Eu não quero mais me envolver Mas você sempre rende pra mim Ele me chama de bruba de faixa roda Fala que eu sou gostosa e é doido pra me pegar Sabe que eu não dependo de ninguém Tenho meu copão também Dizem coitão, meu bem Que eu quero dançar Ele me chama de bruba de faixa roda Fala que eu sou gostosa e é doido pra me pegar Sabe que eu não dependo de ninguém Tenho meu copão também Dizem coitão, meu bem Que eu quero dançar Deixa minha roupa balançar Deixa minha roupa balançar Para tudo, zera, baile que ela tá na casa Suculenta, sobe, senta, olha pra essa raba Um bunda assassina, olhar de menina Proíbe da pé adolescente Look perfeito, marquinha no jeito Mas que jogadão e decente Olha o que ela faz, olha, olha o que ela faz Que eu sei, bobo Acertei de novo? Olha, olha o que ela faz Que eu sei, bobo Olha o carro da saudade Passando na rua Olha o tuas mensagem Me dá mais saudade sua E agora que não tá dando mais pra eu te ver Não tenho teu beijo E começa a enlouquecer Quando anoitece Eu fico pensando na gente E quando amanhece Tudo volta a acontecer Que saudade de nada Tá com esses papinhos só pra me levar pra casa Saudade de mim e saudade da minha sentada Que saudade de nada Conversa fiada Se brincar comigo eu vou jogar na sua cara Que saudade de nada Conversa fiada Fico observando o movimento da minha raba Você me canta com teu rebolado Tô sonhando acordado Dança pra mim Pode sentar Pra me provocar Isso E te deixo enxergado Me olhou de cima Baixo Minha raba tem engendado Hoje eu só quero quicar 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 Depois que largou o vacilão Se jogou no pistão É o perigo Agora eu tô livre, leve, solta Sempre pronta pro conflito Então novinha vem Vem jogando a raba pro desenvolvidão Brota aqui na base que eu tiro teu prejuízo Gosta do perfume que lança a sensação O teusão só bate quando o lance é proibido Vou jogando a raba pro desenvolvidão Quero me dar louca, namorada é um prejuízo Gosta do perfume que lança a sensação O teusão só bate quando o lance é proibido Vai começar a provocação Então para na posição Faz cara de danada Joga essa raba pro jorbadão Joga, joga 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 O bala não erra Joga